Vamos lembrar então, gente, que sábado tem jogo do Londrina na ressacada contra o Havaí. Jogo válido pela 13ª rodada. O Londrina não vai ter alguns jogadores importantes. Foram embora, hein? É, deixaram o Tubarão. Vitor Feijão, atacante. O Matheus Lucas também atacante. Além do Jatobá. Jatobá tá indo, não parece, pra Hungria, o time da Europa. Mesmo acontece com o Vitor Feijão. E o Matheus Lucas pra um time do interior de Minas Gerais. Tá indo lá disputar a Série C pela equipe lá de Minas Gerais. Jogador não permanece mais no Londrina Esporte Clube. Outros quatro já tinham sido dispensados. Nós fizemos informações no mês passado, entre eles o Cabral e Danilo, o Enzo, o lateral filho do Falcão. E agora a vez, então, desses outros jogadores saírem. Claro que abre brecha pra novas contratações a partir do dia 3 de julho. Londrina deve contratar novos reforços. Então esses jogadores saindo aí, você tem sete vagas, né? Num grupo que tinha 34, 35, reduziu pra 20 e poucos. Então ele pode trazer as peças certas aí, o próprio Sérgio Manocelli, junto com o PC Guzmão. Pra esse jogo, deste sábado, vai ter o retorno do lateral direito, Léo Moraes. Ele tá suspenso, tava suspenso, né? Contra o Mirasol, não jogou devido ao terceiro amarelo. O mesmo acontece com o Paulinho Mocelin. Também suspenso, mas ele foi expulso contra o Sampaio Corrêa. É claro que a expectativa em torno do Salomão, lateral esquerdo, pra ver se ele se recupera ou não da contusão que o tirou do jogo contra o Mirasol. Esperar pra ver o que vai acontecer, que se o Londrina, afinal de contas, precisa vencer fora de casa a equipe do Havaí, que tá lá embaixo, o Havaí. Vai o Londrina, mais uma vez, ressuscitar o morto. Escreva. Você não duvida também. Não duvida também. Não, também não. Então vamos esperar pra ver.